Olá, concurseiros de plantão aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos começar, né, gente, aqui agora, a bater um papo bem bacana sobre dispensa, inexigibilidade, entendeu? E dispensabilidade de uso da nossa IN-01 de 2019, né? Primeiro ponto, todo mundo tem que saber diferenciar uma coisa da outra, né? Primeiro ponto é, inclusive, nessa diferenciação, a dispensabilidade que você tem de uso ou não da IN-01 de 2019, tudo bem, gente? Prestem muita, muita atenção mesmo, porque ela vai ser dispensada inicialmente se você tiver, inclusive, o quê? Uma aquisição, entendeu? Que chegue até o valor de uma aquisição carta-convite, né, de acordo com a lei 8666. Isso a gente já sabe, mas existem outras situações? Existem. Como, por exemplo, se você for fazer uma aquisição com alguma empresa pública que tenha sido, afinal de contas, criada para aquele fim, né, aquele objeto, aquele objetivo específico e objeto da sua contratação. Isso acontece como, por exemplo, quando você vai contratar com o CEP a data prévia. Fiquem muito atentos em relação a isso. Pegaram os pontos específicos? Beleza, então, agora, quando a gente fala ainda sobre o termo dispensa de licitação, muita gente chega aqui ainda com dúvidas, né, e isso você não pode ter, porque se você vai errar questões de IN-01, vai errar questões de licitações de contratos de TI, tá bom? E eu não quero que isso aconteça. Claro, sempre, gente. Acabou de ver todas as nossas aulas, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar, vai montar teu caderninho específico de questões aí do TEC e vai praticar, tá bom? Que eu quero que você vá na vera mesmo, tendo conhecimento sobre o assunto para a prova, tudo bem? As hipóteses de dispensabilidade do artigo 24 constituem um rol taxativo. Então, quando você pega no artigo 24 da lei 8666, vocês vão ver que aquilo ali é um rol taxativo. Então, falou em dispensabilidade, ele está falando especificamente, cara, nessa situação aqui, especificamente nessa situação, entendeu? É dispensável a licitação. Ele está falando que é dispensável o planejamento? Não. Por quê? Você tem que lembrar, é no planejamento, inclusive, que você vai descobrir se aquilo ali pode ser dispensado ou não. Tudo bem? Então, o rol taxativo, isto é, a administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Ponto. Entendeu? Lei estadual, municipal e distrital, bem assim, regulamento interno de entidade vinculada, não poderá criar hipótese de dispensabilidade adicional. Todo mundo pegou isso? Peguei, Pacheco. Beleza. Então, quando você for lá no artigo 24, olha o que ele traz para a gente aqui, tudo bem? E que é de extrema importância quando você fala das contratações de bens e serviços de TI. Olha lá. Inciso 8. Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Pacheco, então, toda vez que eu fiquei revoltadinho, fiquei brabo, que sou uma peste, né? Então, as meninas também ficaram nervosas em saber que a administração pública estava contratando com o SERP e a data prev, pensando que isso fosse ilegal. Isso não era ilegal? Não era, gente. É dispensável. Entendeu? Você pode contratar, você pode contratar abertamente, entendeu? Com o SERP e a data prev, certinho? Ah, também tem umas outras empresas públicas, né, gente? Estaduais também, da área de tecnologia da informação. Você pode contratar com essas empresas sem dó no coração. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, então. Seguindo a nossa ideia, então, de raciocínio, você tem que pegar a linha N01 de 2019. Vocês verão, então, aqui, inclusive, né? Complementar, né? Aqui, já alterado, de acordo com a própria IN31, de 23 de março de 2021, o quê? Artigo 1º. As contratações e soluções de TI e comunicação pelos órgãos e entidades integrantes do SISP serão disciplinadas por essa instrução normativa. Beleza. Está sendo disciplinada? Tá. Para contratações cujo estimativo de preços seja inferior ao disposto no artigo 24, inciso 2, da lei 8666, que é a convite, tudo bem? A aplicação dessa norma é facultativa. Então, você pode ter aqui uma dispensabilidade da licitação? É isso que ele está falando? Não. Você tem uma dispensabilidade de uso da norma. Todo mundo pegou isso? Beleza. Exceto quanto ao disposto nos artigos 6º e 24 da instrução normativa, devendo o órgão e entidade realizar procedimentos de contratação adequados nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades deverão observar o quê? Os limites de valores para os quais os processos de contratação de tecnologias da informação deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão central do SISP. Tudo bem? E os órgãos e entidades deverão observar também o quê? A necessidade de aprovação prévia dos processos que ensejarem a formação de atas de registro de preços. Tudo bem? Isso aqui tudo, tudo, tudo já complementar e incluído, gente, pela instrução normativa número 31. Tudo bem? Olha lá. De tecnologia da informação passiva e de adesão por parte de órgãos e entidades não participantes para efeito no disposto no artigo 22 e por aí vai, blá, 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 blá. Ok? Beleza, então. No decreto Pacheco 7.579, ainda falando sobre o assunto, de 2011, o que ele vai me trazer? Por exemplo, beleza, né? Muita gente faz a chamada, inclusive, ao próprio decreto 7.579 e o pessoal não conhece, né? Lembrando que a gente acabou de ver uma referência dele aqui, entendeu? Limites de valores para os quais os processos de contratação deverão ser submetidos e aprovar a aprovação prévia de órgão central do SISP. Então, o que ele nos traz? O decreto dispõe sobre o que? O próprio SISP, entendeu? É a formação do SISP. Lá no artigo 9, olha lá. O órgão central do SISP estabelecerá o quê? Os limites de valores a partir dos quais os órgãos setoriais, seccionais e correlatos do SISP submeterão processos de contratação de bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação à sua aprovação. Então, existe o quê? Existe uma necessidade, né, gente, de regulamentação disso, mas está aí a citação de onde que ele tira isso. Belezinha? Belezinha, Pacheco? E quais são as características da inexigibilidade? Entendeu? Quando a gente fala, ou seja, a gente viu duas situações. A dispensa de licitação, a dispensabilidade de uso da IN01, entendeu? Pelos órgãos do SISP. E agora eu tenho que entender o que é inexigibilidade. Por quê? Tem muita gente que compra por inexigibilidade e fala que é dispensa. Entendeu? Olha lá. A inexigibilidade vai se diferenciar da dispensa de licitação devido ao fato desta inexigibilidade ocorrer somente quando não é possível a realização da competição. E, neste caso, irá acontecer tal fato. Quando um dos participantes, ou prováveis participantes, tiverem qualidades que o tornará único. Então, você vai ver que tem muito, muito mesmo no artigo 25 lá, né? Ele traz diversas citações, mas em relação à tua prova de tecnologia da informação, é quando você conseguir identificar que na descrição, o cara está falando que ele é o único. É a única empresa no Brasil que fornece tal e tal serviço. Ele é o único cara ali que está sendo contratado, entendeu? Em um treinamento específico que escreveu um livro sobre tal assunto, né? Então, é o único. Ou seja, não tem como. Não tem como chegar outra pessoa e fornecer o serviço que você precisa na qualidade que você deseja. Entendeu? Então, se automaticamente não vai ter essa pessoa, por que cargas d'água você faria, então, o processo competitivo? Entende como é que funciona? Pegou como é que funciona? Então, o que acontece? Cara, vai ser desperdício. Vai ser desperdício abrir um processo competitivo. Então, o que eu faço? Inexigibilidade e licitações, que é o que acontece muito, muito mesmo, em contratações de tecnologia da informação. Tudo bem? Não vou falar sem a maioria. Quando eu falo muito, né? É porque é mais inexigibilidade do que dispensa. E muita gente chama de dispensa. Galerinha, Pacheco fica por aqui. Aquele grande abraço. Muito obrigado. Até já. Tchau.